Bem, nos estudos eu resolvi fazer assim, eu primeiro li todo o material, o primeiro momento, depois eu vim fazendo um resumo, grifando as apostilas, no terceiro momento eu joguei um resumo para o caderno e no quarto momento eu gravei no celular como se eu estivesse explicando ali a matéria. Então era mais ou menos seis horas de estudo, trabalho dia sim, dia não, e o dia que eu trabalhava, no caso, qualquer segundo, qualquer minutinho eu aproveitava para estudar. Bem, quanto ao lazer, até eu recebi algumas orientações que deveria fazer o lazer, isso ajudaria a assimilar, só que eu preferi deixar o lazer para lá. E estava ali com a minha família, estudando em casa, e frequentava a igreja, e agora os passeios, cortei tudo mesmo, porque eu tive cinco meses de estudo, né, então eu tinha que aproveitar o máximo, desses cinco meses o máximo, e valeu a pena. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.